O censo demográfico 2020 está em risco. Não tem dinheiro nem pessoas suficientes garantidas para a sua realização. E o que significa para a saúde do Brasil não realizar ou cortar o censo 2020? Só o censo traz informações de cada cidade, de cada bairro do Brasil. Ficar sem o censo significa não saber quantas crianças vivem em cada cidade para calcular a quantidade de vacinas necessárias. Vacina contra polio, sarampo, as vacinas de um modo geral. Significa não saber quantas são as mulheres para planejar a disponibilidade de equipamentos para exames de mamografia e outros essenciais para a saúde feminina. Significa não saber quantos idosos vivem em cada cidade para comprar os medicamentos para as doenças crônicas. Significa não saber quantas são as pessoas com deficiências para planejar políticas de reabilitação. Significa não saber em quais bairros estão concentrados os domicílios em condições mais precárias. Aquele sem banheiro, sem água encanada, sem despejo adequado de esgoto. Sem saneamento básico, não há saúde. Sem saneamento básico, aumenta a mortalidade infantil. Significa não saber quais bairros têm mais lixo acumulado, menos arborização. Significa não ter um mínimo de informações necessárias para proporcionar bem-estar para a população. Precisamos defender o Censo 2020 pelo nosso bem, pela saúde do Brasil.